olá pessoal tudo bem sempre pode só voltar a baixar agora eu vou voar alta mesmo agora e hoje vamos jogar uma grande partida skyward vai ser muito divertido estou sentindo e vamos ver Ativar e desativar Basic 2 Não vou desativar Beleza, vou pegar o Picon aqui Já vou pegar o 20 Enderman E já vou abrir aqui o baú Vou pegar minhas coisas Pega Look block Ah não, não peguei Minhas armaduras podem ficar bem protegidas Ok, picareta Acho que é melhor que isso Eu não consigo trocar coisas Do nada Sim, tirei Flechas e A minha animada Animadinha, que legal, nunca vi isso Mas enfim, quebramos aqui E opa Sorte Não azar Vamos lá, vamos lá, vamos lá no pique Posso ser meio ruim aqui ainda Sei que tem outro baú aqui Não Tem sim Muito cagado E Mais snowballs Aqui, aqui Snowballs Só isso mesmo Vou pegar outro outro bloco Tem uma digita bosta Sim, conforme vai procedência da partida E ok Deixa eu começar fazendo um caminho pra Pra agir que eu tô com Esse bom kit aqui Vaza, vaza, vaza Morreu, perdeu, perdeu, perdeu Cagão É por isso que eu não curto muito esses kits Mentira que isso aqui vai dar bosta Dá pra jogar um ovinho nele aqui Pai É assim mesmo Jogou um ovinho Calma Morreu, morreu, morreu Hoje tá com kit de diamante, né Não tô Ficou Não tirou o lugar possível Morreu, vai morreu Sou o rei do Jitterclick Algo do tipo Hoje eu não peguei pãozinho Tá beleza Já vou fazer ponte pra ele É dele Estou virando bem casualmente Ou não Opa, vocês gostam aqui Não tem Ah, tem pãozinho Sim Sempre bom pra recuperar a vida Acho que a gente devia ter isso, né Mas tudo bem Tem mais um baú Tomar que tem mais comida Tem mais comida Tudo assim Eu vou Pegar mais pedra Pra Quando eu precisar Fazer mais ponte Mais pedras Isso aí Eu acho que seria certo Pegar uns diamantes Fazer mais ponte de diamante Agora No momento atual Seria Muito bom Ponte de diamante Acho que vai ter Nessa próxima Ele aqui Desculpa pelo áudio Diamantes Vou pegar algumas ladeiras Também Essa é a crafting table Não vou ter massa dourada Ainda no momento Mas isso aqui vai dar pra sobreviver Vou trocar aqui Pelo lugar da bolinha de neve No pique A gente vai aqui Faz uns gravetos E já faz uma espada Opa As coisas de diamante Já tá no pique aqui Gente Tô no pique Já tô Boladão Aqui tipo um diamante Sem comprar nada No craft land Isso é muito bom Craft land Isso é um verde pobre E vamos lá Porque realmente As pessoas não sabem Jogar muito Aqui As pessoas são Espirito desportivo E Ok Vamos indo Entre ilhas Caraca Tem um gatinho Aqui Gatinho bonitinho Vou pegar uma espada De gima Olha só Temos umas bolas de neve Vamos lá Vamos lá Flickzinho Vai Tá pega Tá com algum efeito Tá com algum efeito Ele tá com espada De madeirinha Cheio de toco de diamante Só que ele tá com sharpness Usar ele aqui no kickback A nosso favor E usamos aqui no kickback A nosso favor E Deu tudo certo aqui Talvez se Sussendo Gente Eu tô com medo Tem um cara aqui Flickzinho Tá vivo ainda Morre Morre Ele tá de hack Ele tá de hack Gravado ao vivo Flickzinho tá de hack Ao vivo Flickzinho Hack É Flickzinho De hack Tô gravando Tô gravando Safado Tô gravando Você ferrou Safado Olha isso aí Olha isso aí Nossa O cara tá de Fly Flyado Espero que o Craftyland não Bane Mas o melhor de tudo É que ele tá Zoado O que é que o Cara que tá de hack Olha isso Mano De merda Tá bom Pro próximo Esperança Esperança Não acabou Cajuto Morreu agora Coitado Flickzinho é hack Beleza Tô gravando Safado Acho que não Se fala não Depois Espero que Seja gravando A Bessy Aquela Caçamba Mas pelo menos Peguei no flag Vamos lá Explodir com todo Esse bolinho Aqui Mas tudo bem Não Nossa Muito lubada Mas tipo Foi muito bom Que a gente Conseguiu Tirar um hacker Aqui De Sena De cena Isso É muito importante Gente Espero que vocês tenham Muito gostado Disso aqui Velho Não Pera Flickzinho Vamos Vamos Ver esse cara Aqui Desculpa Eu vou ficar Em tela pequena Mesmo Pra ter Mês confidências Sobre a Bessy Mas eu quero Deixar esse Flickzinho Quero atacar o Pone Cadê Deve estar Por aqui Na Ele Aqui Deve ser Ele Flickzinho Não É Bacon Youtube Não Tá de boa Esse bacon Pelo que eu sei Ele tá no Hit Não parece Tá De hack Vamos ver Mas galera Aquele Flickzinho Tá de hack Cara O cara Tá de Fly Craft Lange Pobre Ele Vamos ver Onde que ele Tá Acho que ele Morreu Até Não Ele tá Vivo Flickzinho Não é Flickzinho É ele Aqui Não Esse aqui É o CajuTV Ele já Cai Do lá Também Esse CajuTV Também É suspeito Mas Se eu Continuo Vamos lá Ver se tem mais algum Hacker Aqui Pelo que me parece Não Só o Flickzinho Porque o CajuTV Ele tinha caído Uma vez Não sei o que aconteceu Com ele Se eu pegue mais O Flickzinho Eu vi que tava de hack Eu batia Batia nele E Era pra ele ter tomado Knockback pra fora da ilha Só que ele usou o Fly Bem na hora Eita Parece que alguém caiu aqui Esse aqui Esse aqui é o Flickzinho É Parece que ele Pegou alguém Ui Ah não Ah tá Chegou Na hora que eu cheguei Bem pertinho Dele aqui De tudo Não é hack Ó Espero que dê Pra ouvir o mouse Mas tá O Flickzinho Tá aqui Não tá Tomara que seja ele É ele É ele Vamos dar uma olhadinha Aqui Se ele cair Ó Ele tá com cento e pouco de vida Eu não sei Isso não pode ser hack Pode não ser Ao mesmo tempo Porque o que bloco aqui Ele Tem um Tem um que dar vida Olha isso Olha isso Gravado em vídeo Você acha que isso mesmo É legítimo? Você acha que isso aqui É legítimo? Agora levou uma flechada E voltou Ó Ó Ó De novo Dá pra ver perfeitamente Que Flickzinho Tá de hack Olha Olha só Olha só Olha só Olha só Cara É É Fique safado Tô gravando Fique safado Tô gravando Não sei se você vai ver isso É galera É galera Em pleno Em pleno Craftlange O cara ainda usa hack É incrível Conseguimos Desmarcar Mais um Vou mandar esse vídeo Pela staff Pela staff do craftlange Espero que eles conseguiam Resolver esse loco É O cara de Fai Ele podia ter usado Algo mais discreto Sei lá Ele podia Ter sendo mais inteligente Mas Já deu Fai na cara E Teve a mera sorte De ser gravado Rasqueando Né Não é mesmo Mas espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Aqui É Não sei Não foi algo muito sério Tanto que ficou até assim Isso foi uma evidência Não sei Mas Na última cena Deu pra ver que ele tava Bem Hackeado mesmo Obrigado E até mais E até mais